Olá, meus melhores presentes! Olha quem vai estar quarta-feira aqui agora no nosso programa, essa linda cantora, compositora, psicóloga e apresentadora de TV, a talentosíssima Kelly Monteiro! Obrigada, Quaresma! Estamos aqui no Talk Nejo e eu vou estar com vocês aqui na próxima quarta, hein, gente? Está imperdível, um bate-papo incrível aqui com o Quaresma e a gente contou um monte de segredo aqui, um monte de coisa e tal, moda boa. E você, é claro, que é o nosso convidado especial para estar com a gente quarta-feira agora às 19h aqui no Talk Nejo. Espero vocês!